Salve, acelerados! Hoje é dia de mais uma Selelista. Mais uma? E eu falei muito alto, já logo no começo. A gente gosta ainda da Selelista. Gostamos muito, mas você vai gostar mais que vamos falar sobre um assunto que você tem muita base pra comentar, que é a ausência de beleza, Cascores. Também conhecida como feiura, né? Feiura. Hoje vamos falar de coisas que assustam, apavoram, te acordam de madrugada, tipo sonhar com sua avó de ensaio. Bola pegou pesado aqui nesse roteiro, Bola. Que coisa, amorosa. Você já sonhou com isso, você, Cássio? Confesso que não, felizmente. Que desagradável. Segue o jogo. Hoje a Selelista é tão assustadora quanto essa história bizarra aí. É sobre os carros mais feios da Galacta, do universo. Sem mais delongas, roda a vinheta. Pois esse aqui é Barbado. Pontiac Aztek é tiro e queda, um eterno integrante da lista de coisas mais bizonhas já desenhadas na história. Mas as intenções, como várias lá no inferno, eram boas. Foi lançado em 2001. O Aztek surgiu pra marcar o renascimento do design da GM. A dona da Pony App. Segue? O designer Tom Peters disse que a ideia era fazer um desenho extremamente agressivo e que não agradasse a todo mundo. Chegou, atingiu bem o objetivo. O Bola tá sendo bacana aqui com o Tom Peters, porque isso aqui já é um facelift. Volta na, se você tiver aí, a versão original, que era toda de plástico aqui embaixo. É verdade. Que é muito pior. Você não tem aí? Calma, calma. Mas é aquela outra que tá comparando o dois. Isso, é. Esse aqui é o Aztek de lançamento, que era ainda mais feio que o cão chupando manga. O rapaz fez realmente um excelente trabalho na hora de não agradar ninguém. Olha que proporções estranhas o Aztek tem. A frente bipartida, parece um Transformer que vira uma libélula devoradora de humanos, por exemplo. Que belo texto, hein? Você está viajando muito forte hoje. Eu não sei se os americanos acham a mesma coisa que você. Mas o fato é que o Aztek foi, como dá pra ver, um absoluto fracasso de vendas. Além de ser mais feio que bater a mamãe, o Aztek foi considerado pela imprensa local um dos piores carros produzidos na época. E a produção foi encerrada em 2005, depois de um prejuízo daqueles pra GM. O carro é apontado como um dos principais fatores na decisão da GM de fechar as portas da Pontiac, da Pontiac, em 2010. Pontiac! Eu particularmente gosto muito da história do Aztek, porque ele é um grande exemplo dos desafios que existem na hora de se adaptar um carro conceito pra realidade da linha de produção. O conceito do Aztek foi apresentado em 99 e fez um sucesso enorme. Qual era a proposta aqui, né? Tava a onda do SUV começando a explodir, o SUV como carro de quem tem um estilo de vida ativo, que anda de jet ski, pula de asa delta e tudo mais. E o Aztek veio pra atender essa necessidade, fez um sucesso, o concept, vamos pra produção. E os concessionários da Pontiac, que na época não tinham um SUV no seu portfólio, pressionaram a GM pra caramba pra fazer o projeto rolar. Só que na hora de colocar esse visual radical no conceito da plataforma disponível, que era das minivans da GM na época, que já não eram boas, o resultado ficou essa coisa totalmente deselegante. Você vê que realmente o conceito do conceito tá aqui, só que a execução não deu muito certo. É, tava bem, eu li recentemente um artigo de um dos envolvidos no projeto, que ele relatava como é que funcionou o Aztek dentro da GM. O que acontece? A GM precisava apresentar um produto novo e revolucionário. E o Aztek surgiu. Sabia não? E ninguém tinha coragem de dizer quão ruim era aquilo. Então ele foi passando por diversas reuniões, e diversas aprovações, e todo mundo falou assim, ok, ok, não é comigo, não sou eu que vou barrar porque a GM precisava fazer algo. Isso é uma loucura do mundo corporativo. É uma entrevista com o Bob Lutz, que era o gerente de produto, que é tido como um, põe a imagem do Bob Lutz aí, que é tido como um guru, né, de produto, mas o que ele fala aí, a palavra-chave era inovação. Houve uma pressão, temos que fazer projetos inovadores. E assim, ninguém pode dizer que o Aztek não é inovador. Isso é horroroso. Mas ele é inovador. Ele era tão inovador que um dos opcionais dele no lançamento nos Estados Unidos era uma barraca, né, acoplada ao carro. Você abria a tampa do porta-malas e a barraca montava ali, virava o seu próprio... Armava barraca. Virava o seu próprio acampamento. Mas olha só como o mundo dá voltas. Recentemente, o Aztek virou um ícone cult, depois de aparecer na série o Breaking Bad, como carro de Walter White, que não tinha essa calota, que eu acho que é uma outra mensagem de subliminar, pra dizer que a vida dele tava tão ferrada, que ele andava com o carro sem uma calotinha. Exatamente. Não é nada, não é nada. Já é alguma coisa, mas vamos para o quarto lugar, roda a via. Mais uma carta marcada nessa lista, o horroroso Fiat Múltipla, de primeira geração, e o seu misto de sapo com pato deformado. É isso mesmo que você quis dizer, né? É, tá aí, tal qual o Aztek, né, o Múltipla também foi desenhado ali no final dos anos 90, quando os designers tentavam criar coisas novas, inovação, inovação, pra se distanciar da chatice automotiva, né, que foram os anos 80 e início dos 90, né? Agora vai ter gente aí falando, não, mas teve carro tal, teve carro tal, mas o mainstream da indústria nos anos 80, não era nem remotamente tão interessante quanto é hoje. O que é mainstream, Cascô? Explica pra nossa audiência. Mainstream, se você traduzir de forma literal, é o fluxo principal. É o overall. Não, overall não tem nada a ver. É o todo ali, é o todo. Só que a impressão é que o designer disso é uma criança de 5 anos que não sabe nada de poprorções. O destaque, é claro, para esta dianteira bizarra, com faróis altos e o logo da Fiat na base da coluna, como se fosse um pneuzinho, era gordinho aqui, ó. Se tirar isso aqui, ele até passa, né? Mas não sei isso aqui, velho. Como alguém foi capaz? Aí você continua olhando e percebe que as rodas são minúsculas em relação ao resto do carro, em que a área em vidra assada é gigantesca, parece um ônibus isso aqui. Se olhar com calma, parece que o carro tem... Tá nascendo um em cima do outro, né? Um... Tá fazendo... Tão fazendo amores dois múltipla, né? De tão estranho, o múltipla foi exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York como parte da mostra sobre automóveis do século XXI. Agora, assim como eu defendi o conceito do Aster que eu vou defender aqui o conceito do múltipla. A ideia da Fiat era fazer uma minivan urbana do tamanho de um hatch médio, mas que levasse seis ao invés de cinco pessoas. Ou seja, tinha que caber três pessoas na frente. Pra que tanta gente? Como você faz caber três pessoas na frente, três cabeças, você tem que fazer as laterais verticais, senão você não vai ter esse espaço. Então daí surgiu essa primeira premissa do desenho que é a lateral vertical. É que essa premissa não justifica a dianteira horrorosa, coisa que a própria Fiat acabou reconhecendo e lançando uma versão reestilizada do múltipla. muito melhor. Que nada mais é que pegar a frente de uma ideia e colar aí, né? Não, ainda é horroroso daqui pra trás, mas não é, não dá vergonha de ir no almoço do domingo, né? É, já não ficaria na lista dos cinco carros mais feios de todos os tempos. Não, já já não ficaria. Agora vamos para o nosso terceiro lugar, roda a vinheta. O terceirão aqui vem da terra do Taekwondo, do Gunman Style e da TV de plasma baratinha, a gloriosa Coreia do Sul, ou South Korea. é o Sang-Yong Action. É Sang-Yong, Sang-Yong? Como é que você pronuncia isso? Pode ser resumido em coreano, traduzido em português, traduzido em feio. Todas essas palavras juntas traduzem em feio. Você tem Sang-Yong na família, né? É, um abraço para a nossa querida, minha sogra querida, Suzy Armelin, que foi lá e adquiriu um Sang-Yong bonitão desse. Então eu vou ficar meio isento por falar desse carro. O que significa Sang-Yong? O que? Dragões gêmeos. Dragões gêmeos. Quando eu olho o Sang-Yong imediatamente eu penso em dragões gêmeos. Não é dragões assim se entrelaçando. Pois é, esse SUV da digamos conterrânea menos famosa das gigantes Hyundai que tem muitos motivos para estar nessa lista. Mas para começar aí vai uma bomba. Sabem quem é o designer do Action? Ele, a linda, o mito Giorgetto Giudiaro, autor de obras-primas como o Golf da primeira geração e o nosso adorado DeLorean também faz lá as suas besteiras, né? É, prova que ninguém acerta todas. Das duas, uma. Ou o menino Giorgetto estava usando drogas pesadíssimas enquanto desenhava ou tinha Fetutina Matriciana da vovó e ele quis sair cedo para almoçar e desenhou qualquer coisa. Porque olha, isso aqui é feio, amigo. Mas sabe qual é o carro que quando eu vejo um Sang-Yong Action na rua, sabe qual carro me remete? Qual? De perfil, um cadete. Parece um cadetão gordo. Eu acho que na frente diferente do múltipla o múltipla era horroroso por inteiro e consertou a frente e ele ainda continuou muito feio. O Action eu não acho feio daqui para trás. Não, se bem que a traseira dele tem foda a traseira? A traseira é feia, né? Tem? Volta uma aí a traseira. É, não dá. É um cadete. É um cadete. É feio, é feio. É um cadete gordo. Não tem como defender. Eu tentei defender. Não tem como defender. E olha que tem mais informação bizarra desse carro. Sabe por que o Action, o Y, são no meio do nome dele ali? Você tem alguma ideia? Tá bonito? Não. É porque é uma junção das palavras Action de ação em inglês com Young de jovem. Ou seja, o que eles tentaram misturar no carro tentaram misturar nas palavras e não deu certo. Essa foto é horrorosa. É a divulgação. O que é isso? É a divulgação. É o carro dentro do... É uma propaganda dentro da propaganda, o cara escalando. Agora, talvez a menção honrosa para o Sang-Yong Action Sports. Não Sport, no singular. E sim, no plural, que é a gloriosa picape do Sang-Yong Action. Do Dragões Gêmeos, ação, jovem, esporte. Você tem que comprar, né? Como é que você não vai comprar? É tudo que você quer. Tem que comprar. Roda a vinheta para o segundo lugar agora. Esse é um carro que me agrada muito. E se o Fiat Múltipla foi desenhado por uma criança de cinco anos, o nosso segundo lugar nem isso conseguiu. É a cópia mais tosca da história automotiva. Bota aí, bola! O Lifan 300 EV. Meu Deus do céu. Lifan 320. A melhor definição do Lifan 320 é a do nosso grande referência, Jeremy Clarkson. Caso você não tenha notado ainda, o acelerado, é sempre uma tentativa de baixo custo de reproduzir os programas de Jeremy Clarkson. Mas o Jeremy dizia que o Lifan 320 era o resultado da descrição de um Mini Cooper pelo telefone. O cara foi desenhando agora você faz assim e saiu isso. É o retrato falado do Mini Cooper, né? Ou seja, o Lifan 320 não é nem uma autêntica porcaria porque nem autêntico ele é, né? Exatamente. Mas dá para perceber que ele tenta ser engraçadinho. Aqui tem os adesivos, nesse caso, que essa versão que o Bola colocou não tem, contradizendo o texto dele. Mas há cores, sim, diferentes, mas o resultado é o mesmo do HiPhone, né? O nosso querido clone de iPhone vendido aí no centro de São Paulo. Aquela beleza. E até mais pequena dificuldade linguística do meu glorioso pai, um abraço, pai, que fala HiPhone, HiPod, HiPad, ele coloca esse H ali. Entendi. Em 2013, este mini fake foi reestilizado e aí é mais sensacional ainda porque eles tinham plagiado o Mini Cooper na primeira geração e no facelift eles plagiam o Tico Tienzo. Ah, esse é o facelift? Nossa, é tão ruim que eu nem percebi que tinha faceliftado. voltadinho, tá ligado? Volta, faz um volta, não, foi o que era frente. Frente de Mini. Agora, frente de Tico Tienzo. a lateral é mesmo, ela continua Mini. Sim, sim. Bom, resumindo em uma palavra constrangedor, mas agora vamos para o polêmico primeiro lugar. Roda a vinheta. Pois o nosso primeiro lugar é um retrato do moderno mercado brasileiro dominado pela necessidade de produzir carros a baixo custo e que apelem para o maior número de consumidores possível. Sim, estamos falando, sem dúvida nenhuma, da primeira geração do Logan. Era a Cobalt. É, agora... Era o Logan? Era a Cobalt. Concordamos em discordar... Não era a Cobalt. Não era a Logan? Cobalt? Pois, na verdade, tanto o Logan quanto o Cobalt nasceram como parte da mesma classe, digamos assim, carros espaçosos de projeto barato e sem grandes preocupações com estilo porque estilo não era a propriedade no carro. Não era. Em resumo, carros feitos para quem não curte carro. É, se você olhar um pouco... Volta no Logan. A indústria automotiva tem umas peculiaridades. Por exemplo, fazer um vidro reto é muito mais barato que fazer um vidro curvado. Então, cada curva que você coloca num carro custa centenas de milhares ou milhões de dólares de estamparia para produzir. Então, por isso que esse carro ficou assim. Ele era barato. Agora, a única coisa que eu consigo pensar olhando para essa dupla é como foi a reunião de aprovação dos desenhos. Imagina o designer mostrando isso aqui para o board lá da GM e falando não, isso aqui é o que nós temos que passar para o nosso público. Isso aqui vai dar vontade do cara dizer que é moderno. É que foi o mesmo board que aprovou o Aztek, né? Exatamente. Tem outra versão que é o cara, imagina, o designer passou horas e horas trabalhando e quando deu o último, ele falou é isso. É isso. Estou feliz. Estou satisfeito. Estou orgulhoso. Mas o Logan, eu até, eu tenho um pouquinho mais de apreço, não apreço, de compreensão pelo Logan porque é exatamente isso. Aqui você vê claramente o seguinte, custo é a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vai para o Cobalt. O Cobalt já tem uma curvinha aqui. Mas, por algum motivo decidiu se tomar um ácido na hora de dizer a frente e deu nisso. Esporou, cara. O Cobalt, vale dizer, ele é, por que aconteceu com essa frente? Nessa época, a GM tinha uma política de colocar essa frente marcante em todos os carros da linha. Só que lá fora funcionava. Com SUVs enormes, uma frente grande. E a política veio para o Brasil onde se faz carros compactos. E aí colocaram uma frente gigantesca num carro pequeno. Ficou isso aí. Ao menos tanto a Renault como a Chevrolet consertaram esses erros ao longo dos anos e fizeram carros melhores. Agora, o Logan melhorou muito e o Cobalt também ficou bem melhor, né? Passaram a ser carros bem resolvidos. Me espanta assim, como é que o Cobalt primeiro não foi esse? Porque o Logan ainda é um facelift, não é um facelift, é uma nova geração. Todas as peças de estergor mudaram. Aqui não. Consertando a frente e a traseira, um carro que era um carro horroroso com um carro bonito. É isso aí, galera. Essa foi a Acelerista dessa semana e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube, Cássio Cortes. Sem dúvida alguma, lembre-se também de sugerir temas para as próximas Aceleristas e uma vez que nós anunciemos o tema da próxima Acelerista no nosso Instagram, no nosso Face, meu, você vai lá e sugere integrantes para o tema abordado. Abordado, é isso aí. Valeu, galera. Semana que vem não tenha Acelerista, hein, porque tenha Acelerista. Falta de beleza. A gente pode invadir. Era eu. Mazara! Parde. 3, 2, 1. Você está viajando ruim, Zé. 3, 2, 1. Eu falei, eu queria aparecer. Tá. Então vamos lá.